E aí, massa atleticana, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, é a estreia do Oswaldo de Oliveira aí com o pé direito, uma vitória que a gente não tinha desde 2011, quando o Galo foi na Arena da Baixada e venceu o Atlético Paranaense, hoje vencemos por 2x0, mas como é o Galo, claro que esse resultado não veio fácil. Vamos falar um pouco do jogo, um pouco da estreia do treinador, o Oswaldo que já veio aí com a novidade de voltar com o Robinho titular, uma parte grande da torcida é a favor disso, desde muito antes, pela qualidade do Robinho, que a gente sabe que a qualidade técnica dele é superior aos demais jogadores, outros nem tanto, porque o Robinho não vinha realmente, não vinha bem, tava muito mole, perdendo muita bola boba, etc. Enfim, o Oswaldo de Oliveira deu essa confiança pro cara, botou no jogo e o cara correspondeu, né? Ele fez dois gols, assim, gol de quem sabe, né? O primeiro gol, sobrou a bola pra ele, bateu no peito, chutou, sem chance pro Everton, segundo gol num contra-ataque ali, já mais no final do jogo, deu um tapa bonito na bola também e guardou, dando a tranquilidade e matando o jogo pro Galo. Robinho foi muito bem, creio aí que se escalou pro próximo jogo, né? A dor de cabeça agora fica pro Oswaldo de Oliveira aí pra saber quem é que sobra nesse time. O Cazares hoje foi deslocado pra direita, a gente viu um posicionamento ali com o Robinho mais centralizado, muitas vezes chegando, encostando no Fred na frente, e sem essa obrigação de recompor a marcação. Então, a gente tava jogando ali do meio pra frente, né? Robinho mais centralizado, Cazares na direita, Valdívia na esquerda e Fred na frente. O Fred que agora falta ele, né? Falta ele desencantar. Robinho hoje desencantou duplamente. O resto do time, do meio pra trás sem surpresa, o Alex Silva continua na vaga ali do Marcos Rocha, e sinceramente esse é o nosso ponto fraco, né? Além da gente não ter outro lateral direito na equipe, o Alex Silva não está bem, né? Ele, no início do jogo, muito nervoso, deu umas furadas estranhas ali. Depois, com a ajuda do próprio Cazares ali, tranquilizou um pouco as coisas, mas a gente vê que ele é limitado tecnicamente, mas é o que tem. Vamos ter que seguir aí e dar força pro menino pra ver se ele ganha confiança e dá uma melhorada. É muito esforçado, mas realmente é muito abaixo tecnicamente do Marcos Rocha. O Cazares, até falei no meu Twitter durante a partida, ele não pode jogar no lado de campo, porque como ele é um armador, é claro que ele vai tentar sempre os passos, as enfiadas, e muitas vezes ele perde umas bolas que dão uns contra-ataques, assim, muito perigosos. Então, assim, é um cara que tem que jogar mais do meio pra frente mesmo, e ele rende mais centralizado. Mas, com o Robinho voltando ao time titular, se o Cazares quiser uma vaga nesse time, creio que ele terá que se adaptar pelo lado. Não sei se é a melhor escolha, já vi gente pedindo pra ele sair, só que eu falo, se ele sair, a gente vai perder muito em armação, porque o Robinho, mesmo estando bem, ele não é um armador, e a gente perde muito em criação ali do meio pra frente. Se a bola não tá chegando no Fred, vai chegar ainda menos, né? O Vitor fez defesas importantes, foi muito importante nesse resultado, principalmente no segundo tempo, quando a gente vinha sendo pressionado, mas o time mostrou uma postura legal, uma paciência, uma calma e inteligência pra poder matar esse jogo, já que a gente fez 1x0 no primeiro tempo, o que dá confiança tanto pros atletas quanto pro Oswaldo aí, na sequência do trabalho. Creio que esse time tem mais a crescer, mas no momento a gente tem que pensar humildemente em se afastar quanto mais melhor, né? e o quanto antes daquela zona ali do Z4, né? A gente tem que pensar em se afastar e mais pra frente a gente vê se a gente consegue ali chegar num G6, G7 ou G8, sei lá o que que vai virar essa classificação pra Libertadores. Quarta-feira tem final de Primeira Liga, como eu disse, né? É um dos torneios que a gente participa, era o menos importante, mas já que chegou na final, eu quero ganhar. O Luan deve se... deve não, o Oswaldo de Oliveira já confirmou que o Luan se encontra com a equipe, né? Vai pra Londrina pra jogar esse jogo e em compensação a gente perde o Otero aí pra seleção. Beleza, massa? Comenta aí embaixo quem vocês acham que foi o melhor em campo. Pra mim, o Robinho fez por merecer pelos dois gols, mas gostei muito da partida do Gabriel, muito firme, o Fábio Santos também. Enfim, acho que hoje o time demonstrou uma postura melhor e quando o time demonstra uma postura, né? Consegue jogar coletivamente, o individual de cada um aparece. Massa! Vou pedir pra vocês curtirem o vídeo e se inscrever. Depois que se inscrever, ou quem já foi inscrito, clica no sininho aí embaixo, que é pra poder receber as notificações de vídeo. E é muito importante que curtam os vídeos também, porque o YouTube não manda notificação quando tem vídeo novo, pra todos os inscritos. Quanto mais você curtir, você sempre vai receber aí o aviso de que tem vídeo novo. Beleza? Curta o vídeo então, se inscreva se você não é inscrito, se você já é inscrito do lado aí, se inscrever, se tem um sininho, clica no sininho pra você sempre receber quando tiver vídeo novo. Vamos nessa, Gal! Nosso campeonato se tornou esse, mas a gente tá sempre junto. Um grande abraço, massa atleticana, e até a próxima! Ah, tô me esquecendo aqui, eu quero mandar um beijo pra Bia, que é atleticana, lá de Belo Horizonte, aqui de BH, né? Tô aqui em BH. A Bia, que é atleticana fanática, adora o galo, e sempre assiste o vídeo aqui do canal. Bia, um beijo pra você! Um grande abraço, massa atleticana, até a próxima! Tchau, tchau!